Jordan Oi Fala um pouquinho da nossa comida de comer Melhor ver a sua comida árabe Se você acha que habibis é coisa de oriente Nossa senhora Você não sabe o que está falando É porque é forte Não está acostumado com comida forte É complicado, complicado Meu Deus é Pai Que queijo é isso Por isso que eu sou mineiro Você gosta de queijo Você gosta Vai aprender a comer agora E é diferente Isaac, você que é mais sério Fala aí o que você está achando da sua comida Tá bom Como é que dá o gosto amargo assim Mais amargo, mais apimentado Eu gostei da couve-flor Mostra aqui como é que é Gosta a couve-flor Olha a couve-flor parece que ela é cozida Mas é terrível Gente, ela é cozida Não é assim Ela faz um tempero né Não sei falar o que é não Mas é bom Mas tá bom, não tá? Tá gostoso né Tá bom Deixa um pedaço também Jordan, e aí? Pão é bom Pão Gostou do pão? E o queijo que você gostou do pão, né É... Veja, já repetimos Não, né Ó, nós temos cenoura Enralada, cenoura cozida Acho que isso aqui é abóbora Uhum Pimentão Ali é um ovo, Jordan Ovo? Ou isso aqui, ó Não, mãe O que que é isso? É uma pasta Não sei, mãe Mãe Eu sei tão Menos que vocês Olha, eu tenho uma pimenta Mas é uma pimenta 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 Mas a gente não sabe nem definir direito Quem não sabe nem conhece o paladar Mas não mais, daqui a pouco vai chegar o peixe Vamos ver se o peixe vai tá melhor, né Esse é o suco de laranja Porque lá na Itália tá mais Não, é melhor do que o suco da Itália Melhor do que a Itália, né Tá na Itália lá o suco é vermelho De laranja lá não já é vermelho Aqui tá muito melhor Então, bom apetite pra vocês todos Tchau Tá picando É É É É É É Ela falou que não era apimentado, mas, meu Morre, minha boca tá queimando O Jordão já bebeu uma garrafa de água Já tá bebendo Ô, senhor, deixa o suco pra lá somar Que que é isso Zaca, vai tirar o gelo Gente A comida é forte, vai estar boa Então agora vamos tirar com medo Ó Meu Deus do céu Com o meu beijo, sai Ó Ó Essa pasta também tá boa Pra colocar no pão Tá boa, não tá? Isso aqui ninguém provou ainda Pra ver que é Pra ver que é Acho que é abóbora, né Pô, aqui deu todo mundo provar Muito bom Tá bom, João? Uma abóbora cozida, né É Ela tá bem levinha Falou Esse daqui também Esse aqui, acho que a gente não sei se é um agrião, cebolinha Essa é a salsinha Salsinha, né Essa é a salsinha, né A salsinha já é Meio apimentada, mas, né Também não tem que trovar Depois de toda essa comida Agora já chegou o peixe Pode falar do peixe, Isaac Tá bom, o peixe tá bom Tá? Muito bonito Como é que chama o peixe que você pediu? Ah, mas não sei o peixe Mas ele tá muito bonito e tá muito gostoso Tá gostoso, não dá? Isaac, você pediu o que? De frango Tá maravilhoso Tá maravilhoso? Tá gostoso? Gente, eu pedi Eu pedi um salmão, mas tá muito gostoso Aproveita, é uma delícia Muito gostoso Muito gostoso Muito gostoso E uma batatinha aqui Eu sei que batatinha é essa Mas parece que tá deliciosa, né Mãe? Gente, eu tô... Vou acreditar pra nós, tá? Ok? Tchau, tchau Como tá o salmão, mãe? Você quer um pão? Ó Estamos aqui nos divertindo na... Cai no... Na rua, pega na rua Nas ruas de Tel Aviv Nós tentamos adivinhar o que tá escrito em cada placa Entendeu? E a gente sabe que só tem 20 atendidinhos Aqui nessa placa tá falando ali em hebraico que é uma faixa de pedestre. Não tá escrito nada lá. Ah, lógico que tá a placa ali ó, tá escrito, faixa de pedestre. Ah, ali é desenho. Também cê vê que a gente é bastante movimentado também a noite aqui. Olha, essa minha arena é do que falhar, né? É, mãe, esquece a vida do que falha. Gente, é essa aqui. Ah, essa sobra também. Não dá pra ver, mas ali tem o... tem o... a propaganda da Kibon. Da Neste também. Kibon lá, ó. Olha lá, o selete bom lá, olha. Que bom ali. Internet Coffee. Não dá pra pegar... Que ruim. Que ruim. Internet Coffee. Tá muito escuro. Não dá pra ver nada ali nessa câmera. Nada, 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 ó. Não pega nada. Tá muito escuro. Aqui tá dando a energia aqui. O prédio, o prédio... Nada.